O que é a psiquiatria holística e o tratamento da depressão e de Jardias de Vasconcelos para o tratamento depressivo? A abordagem psiquiátrica deve ser desenvolvida a partir do todo psíquico de um indivíduo. Portanto, nenhuma relevância psíquica analítica pode ser considerada fenomenologicamente em consonância com um determinado aspecto psíquico-terapêutico individualizado. Com efeito na psicanálise, tudo é dialético e interdisciplinar? Deste modo, a questão psicológica deve ser entendida sistemicamente na epistemologia, no entendimento heurístico. Assim sendo, a partir da estrutura mental cognitiva estabelecida na memória cerebral, toda cognição é o seu cérebro, funcionando pelo princípio da identidade. Pois a estrutura psíquica cognitiva é estabelecida na mente, estruturada e organizada psicologicamente, em esplendor com a estruturação mental de cada indivíduo. O homem é o seu cérebro, produto da complexidade propositada. Deste modo, funciona a cognição. Portanto, tudo o que existe no cérebro, os elementos da lógica cerebral, estão interrelacionados, razão pela qual nada poderá ser compreendido isoladamente. Para o entendimento adequado da mente, na solução reconstrutiva da memória, qualquer fator psicológico precisa ser analisado em sua complexidade cognitiva. Portanto, o cérebro, o cérebro, o cérebro, o cérebro, a partir da complexidade de cada memória linguística. O cérebro funciona a partir das relações complexas determinadas pelo todo. Exatamente tal tendência que chamo de psicologia interdisciplinar, o que funciona também para as demais ciências, sobretudo as ciências do espírito. A realidade psíquico é resultada da interação do todo, motivo pelo qual qualquer aspecto analítico, psíquico e terapêutico precisa ser interpretado em sua totalidade interdisciplinar. Com efeito, associando a questão em particular, conforme o sistema em referência. Em atendimento à teoria da complexidade, desenvolvendo a psicanálise. Com essa técnica em perspectiva no entendimento do funcionamento cognitivo, é possível o tratamento terapêutico da depressão na reconstrução da memória prejudicada. E de Jardias, de Vasconcelos.